E aí rapaze, como é que vocês estão? Belezinha? Eu decidi fazer esse vídeo pra falar um pouco sobre a minha vida pessoal e pra falar um pouco sobre o que tá acontecendo comigo e com o canal de formação porque se vocês notaram, alguns vídeos de formação atrasaram, outros nem saíram, eu tive alguns problemas e eu decidi que, no ponto que nós estamos agora, talvez seja uma boa hora pra eu me abrir pra eu efetivamente falar da minha vida pessoal pra galera que suporta formação Eu não vou botar nenhuma música de fundo triste e tal, porque esse vídeo já vai ser triste o suficiente eu nem quero fazer esse vídeo sobre apenas tristeza, então por favor, fique até o final, vão ter coisas boas Bom, muitos de vocês sabem que agora eu estou sozinho, entre aspas, com formação eu faço toda a parte de edição, faço toda a parte de gravação e tudo mais e quem faz os roteiros pra mim é o meu querido Stefinha graças a ele a formação está continuando firme e forte e a formação vai continuar firme e forte eu tenho vários planos, quero criar vários conteúdos de várias outras coisas board games, magic, quero voltar com o magic pro canal mas devido a um certo problema extremamente pessoal que eu estou tendo está muito difícil há alguns meses eu venho frequentando uma psicóloga e agora eu estou numa psiquiatra e eu estou dentro de um quadro depressivo eu efetivamente estou com depressão e estou me tratando em relação a isso desde muito tempo eu fui uma pessoa muito triste foi uma pessoa que nunca consegui me ver conquistando coisas eu nunca consegui me trazer a felicidade mesmo que as coisas fossem boas, mesmo que tudo desse certo era muito difícil pra mim acreditar que isso era minha culpa que isso deu certo porque eu fiz desse jeito ou era muito difícil crer que a felicidade, que eu merecia aquela felicidade ter ganhado tal e tal coisa então pra mim sempre foi muito difícil acreditar que eu completei alguma coisa que eu fiz alguma coisa, que eu efetivamente tive mérito em alguma coisa eu não consegui atribuir o mérito a mim além disso eu sofro um problema de insônia desde que eu me entendo por gente há muito, muito tempo eu não durmo direito às vezes eu passo dois dias sem dormir e aí eu durmo quatro horas e fico acordado e isso também afeta muito o meu humor e como eu levo a minha vida em relação a diversas coisas por isso eu também é psicólogo justamente pra ver se ela conseguia me consertar nessas frentes de sono e tudo mais porque isso é altamente ligado ao fato da depressão eu sabia que essa tristeza toda eu já vivia em mim faz muito tempo como eu disse eu sempre fui uma pessoa extremamente melancólica em relação a várias coisas que eu tinha na cabeça que se você não fosse intenso sentimentalmente você não viveria as coisas de verdade se você não amasse muito ou se você não odiasse muito você efetivamente não realmente sentiria e a vida me ensinou de diversas formas que não é bem assim que não é esse preto no branco se você se identifica com isso eu espero que a vida também te ensine de diversas formas diferentes que as coisas são mais maleáveis que isso o Pedro sempre foi um cara muito pra cima então quando ele foi embora da formação também ficou muito difícil olhar pros comentários de suporte dizendo que tudo ia dar certo que era pra continuar e foi muito fácil olhar pros comentários dizendo que agora sem um o outro não funcionaria e tudo mais então essas coisas realmente me pegaram e eu realmente fraquejei e eu não consegui olhar pra onde eu deveria olhar que é a galera que tá realmente dando suporte dito isso eu peço milhões de desculpas eu não quero usar a depressão como uma desculpa pra simplesmente não fazer vídeos não fazer o content que a gente sempre fez e tudo mais e diminuir a qualidade tanto que eu estou tentando eu quero trazer board game, eu quero trazer essas coisas tudo novas mas é muito difícil eu achei que a falta de conteúdo agora seria uma boa oportunidade pra efetivamente me abrir pra vocês porque eu nunca fiz um vídeo extremamente pessoal a gente sempre respondeu perguntas e tudo mais mas a gente nunca foi pessoal profundo sobre a nossa vida como é nosso dia a dia e tudo mais e agora eu estou podendo fazer isso digamos que eu vou usar a oportunidade pra poder fazer isso pra poder me abrir mais com vocês pra gente criar uma relação até mais forte só pra vocês entenderem o que se passa um pouco comigo e o mais complicado eu acho que sobre tudo isso da depressão e disso está afetando a minha vida de diversas formas é que eu efetivamente não sei eu não sei como se vence isso e se é que eu vou conseguir vencer isso eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o resto da minha vida pessoal até porque esse vídeo já está triste o suficiente eu já estou me tratando e tentando sair desse buraco mas existem outras coisas que eu quero falar sobre aqui começando esse mês nós vamos mudar muitas coisas no Patreon e vão ser coisas pra muito melhor como o dólar infelizmente está uma palhaçada nós vamos diminuir o Patreon agora nós vamos ter um Patreon de 1 dólar que vai ser o nosso agradecimento profundo por você estar dando o seu apoio para a formação e nós vamos diminuir de 10 dólares para 5 dólares pra você fazer parte do grupo que decide vídeos pra gente por mês e o grupo de 20 dólares vai embora vai se mesclar com o de antigo 10 dólares então agora nós vamos ter um grupo 5 dólares onde você vai saber tudo sobre a formação e poder decidir 4 vídeos por mês e a versão de 1 dólar onde você vai poder dar a quantia que você quiser na verdade porque no Patreon você não necessariamente precisa dar 1 dólar ou 5 dólares você pode dar o quanto você achar que a formação merece em relação a isso para nos dar suporte e nós vamos ter um giveaway mensal para aqueles que derem 5 dólares vocês vão ganhar vocês têm a possibilidade de ganhar isso sim 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 exatamente a formação fez uma parceria com o RPG 1 Mood e agora eles vão nos fornecer 10 strays para a gente dar uma vez por mês para aqueles que forem nossos patrons de 5 dólares então se você quiser você pode ganhar um desses uma vez por mês se você for patron da gente 5 dólares então vá lá 10 strays formação personalizar para o seu mês de RPG que vai ficar o bicho além disso se você for patron de 1 dólar também existe algo para você mas ele vai ser sorteado entre todos os patronos de 5 e de 1 dólar que vai ser um caderninho um caderninho do formação que vai ser o símbolo do formação e um dado que você escolher no caso aqui não tem um dado mas você vai poder escolher entre botar o símbolo na frente ou o dado na frente e o símbolo atrás ou o dado atrás vai ser um na frente e um atrás a sua escolha de repente o dado aqui e o símbolo aqui ou de repente o símbolo aqui e o dado aqui é isso aí eu falei igual eu não falei o contrário e o dado vai ser a sua escolha até um D20 sem pedir um D100 sem avacalhar a porra toda mas a parada é caso você seja um jogador de storytelling você pode botar o símbolo de formação mais um D10 se você gostar de Golden Honor pode ser um dadinho com aqueles esquemas japoneses se você for um jogador de GURBS pode ser um seu D6 então enfim temos o caderninho tamanho 5 para suas mesas anotações de inimigos mestres são caderninhos muito fodas feitos pela Luisa Máximo se você quiser conferir a página dela está aqui ela trabalha com aquarela então os caderninhos vão ser muito bem cuidados e são fodas pra caralho então é isso aí rapaz para terminar o vídeo com chave de ouro um vídeo com boas notícias aqui está caderninhos Dice Trace vamos começar a dar isso para os nossos patrons como agradecimento absurdo pelo suporte por eles fazerem a formação funcionar e por eles serem a luz do fio do túnel dessa fase que eu estou passando porque realmente está muito foda vocês estão ajudando como nunca galera então fica aqui o meu eterno agradecimento muito obrigado obrigado e aí Obrigado.